Tá, a Zex, posso agir? Pode ir lá. Vou fazer o seguinte, cara, eu vou ir pro centro da sala e vou falar, eu não vou ficar parado aqui enquanto todos esses bichos destroem essa casa e aí a gente é swarmed por isso. Eu vou apontar e eu vou teleportar a 200 pés à frente. Dimension Door. Você tá olhando, você vai abrir janela, alguma coisa pra ver? Ou você não precisa ver? Não, não. Não tem que estar na tua linha de visão, cara. Line of sight? Pode não. Não tem line of sight. Não, não tem line of sight. A parada é, tem até inclusive merda que dá se eu por acaso spawnar dentro de um terreno. Ah, Zex, o pessoal do chat tá dizendo que você tá mutado. Não, já foi, já foi, eu percebi isso. Porque passou. Beleza. Você vai dar Dimension Door. É, só tem que dizer, tipo... Você vai levar, ok? Só eu. Tá. Só eu. Vou dar 200 pés à frente. Teleportei. Beleza. Eu quero ver o que que tá atacando a casa. Você não tá vendo nada. 200 pés tá fora do teu range de visão. Você só vê as luzes da casa e alguns vultos. Oh, louco. Eu vou botar você 200 pés aqui. Pra que direção? Reto. Reto pra onde? Pra baixo? É, tipo, pra... Pra porta, pra porta. Como se fosse pra porta, assim, sabe? Botou reto em direção à porta. 200 pés, cara. Acho que o meu mapa não tem nem isso. Eu vou botar você lá. Eu vou botar você na beira do mapa. Bem na beira mesmo. Eu vou te botar... Na verdade... Na beira do mapa. É... Faz um save de destreza. É mais do que isso, né? Na verdade, você não viu nada. Nem a casa. 17. Beleza. Caraca, você se teleportou. Abriu Dimension D'Or. Entrou. E quando você apareceu, você caiu da colina, né? Porque era uma colinazinha. Então você foi pra frente. E você saiu numa... Numa altitude acima. E... Calma, calma. A gente conheceu... A gente conheceu o terreno, pô. Você não me especificou que você ia fazer isso. Não, não. 200 pés pra frente. Você falou pra frente. É porque a gente andou um quilômetro. Não, pode ser, pode ser. Não, tranquilo. Você falou pra frente, pra frente. No desespero, você esqueceu que vocês subiram uma colinazinha. E... Quando você saiu... Na verdade, tu não narrou que a gente subiu uma colinazinha. Mas... Não, tudo bem. A palavra do mestre, a palavra do mestre. Mas é... Você não me disse que você ia observar o terreno, tal, não sei o que lá. Não, tudo bem, tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Cara, você sai a uns... Sete metros de altitude. Você... E você cai, cara. E dói. Você ouve um... Não um crack, mas um estalar. Que era... Não falei que era colina, Xganão. Como eu não falei que era colina? Você não tá prestando atenção. Até o Roxo ouviu que era colina. E você... Houve um estalar do teu calcanhar, né? Do teu tornozelo. Tec! Mas não foi quebrado. E dói, cara. Dói. 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 Cara, começa... Começa a pulsar, sabe? Quando você instala uma articulação. Começa a pulsar e fica quente o teu tornozelo. E você tomou dano. Tá, tudo bem. Quanto eu tomei de dano? Hoje, eu controlo os hit points de vocês. Ah, tá. Tá. Ó, o que aconteceu comigo? Eu consigo andar? Consegue. Eu consigo levantar? Consegue. Consegue. Minha movimentação tá normal? Tá, então eu vou usar um square pra levantar. E vou usar os outros 25 pra andar pra frente. Pra andar reto em direção a uma porta de novo. Beleza. 25, você nem aparece no mapa aí, tá? Você tá devendo... Tá, não tem problema. Deixa eu ver. O meu mapa tem 70 pés. Você foi 200. É 130. Então, você tá a 115 pés de distância daí. Tá? Porque eu não tenho mais mapa. Não tem problema. O mapa acabou. Não tem problema. Não tem problema. Só dizer que eu tô fora. Pronto. Não tem problema. Eu vou usar... É... É... Dois... É... Source Points. Pra castar uma Ken Trip como bonus action. Já que eu posso castar como bonus action. Eu tenho Spell Sniper. Então, eu consigo castar um Fire Bolt a 240 pés. Beleza. Então, tá sobrando igual. Você não tem ângulo de visão pra ver ninguém aí, na verdade. Não tem problema. Não quero castar em pessoa. Beleza. Quero chamar atenção. Quero fazer fogo. Tá? Eu quero fazer fogo. Eu não vou nem... Melhor ainda. Eu não vou nem castar Fire Bolt. Eu vou castar Eldritch Blast porque tem mais de um. E como eu tô pegando mais e mais níveis, eu vou ganhando mais e mais raios. Eldritch Blast não tem que ser. Isso não precisa ser target. Checa a magia aí. Joga ela no chat. Você tem ela na ficha. Você quer saber se precisa ter um target. Aí, Nilce, eu vou gente põe enquanto ele checa lá. É, você tem 21. Nossa, eu teria dado um de Force Damage, maluco. Segura. Mas não tem a descrição ali. Pois é, então. Não conseguiu a descrição. Não entendi também. Mas ainda assim, só porque eu não tenho um target, eu não consigo soltar ela no nada? Eu não consigo soltar ela pra cima? Tipo... Consegue. 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 Vai lá. Então. Deixa eu puxar o... Sabe, tipo... Tá, ó. Nível 11 são 3 Beans. A Beam Cracklander strikes to the creature within range. Sim, ela seria target. Ela seria um ataque target. Mas, tipo... Eu imagino que eu consiga fazer a magia igual, mesmo que não dando target em ninguém. Eu quero só fazer a magia e soltar. Você pode soltar, pode soltar. Então foi. Eu soltei 3 raios pra cima, tá? Eu quero, tipo... Eu quero... Eu vou soltar... Fogo de artifício pra chamar a atenção. Que fosse um sinalizador. Tô fazendo fogo de artifício pra chamar a atenção. São raios verdes, tá? De energia Eldritch. De energia caótica, na verdade. Beleza. Além disso... Tem... Wild Magic. Wild Magic. 5, né? Ou tem alguma modificação? Não, 5, 5. 10. Tá, tô salto do bagulho. Fechou? Fechou, enfim. Soltei os bagulhos e tô rezando pra que faça alguma coisa, então. Baragó. Eu vou ficar no esquema de proteger aí a casa, proteger as entradas e segurar as barricadas e onde eu ver que tá cedendo eu vou tentar chegar, enfim. Vou fazer esse trabalho aí, não tem... Beleza. Aí, Nilson. Janela tem algum vão que dá pra ver o céu? Ela tá fechada. As batidas que deslocaram as traves, né? As partes da porta ainda não tão permitindo. Em breve vai poder. Ou você pode abrir a janela, também tem isso. Mas pra ver o céu... Você sabe se o tipo da janela permite eu abrir uma pequena frestinha pra... Permite. Você lembra que permite, mas ela tá bloqueada com as duas mesas na frente. Aí, do ângulo, com as mesas na frente da janela, não dá. Elas tinham alguns buracos nas janelas de madeira que alguém do lado de dentro, se você mirar bem o olho assim, talvez desse pra ver. Mas as mesas, elas estão posicionadas bem na frente das duas janelas aqui. Não tem nenhuma fresta, nenhum buraquinho que eu consigo ver o céu. Não, ainda não. Tá, então não faço nada. O Oleg catou a família e levou pra lá. Servo alto. As batidas continuam. As batidas continuam. Tá cedendo mais. Tá cedendo mais. Tá cedendo mais. E principalmente, as toras da casa. Em todos os lados ou tem algum lugar que tá aparecendo que tá mais... Você vai gastar um round pra atuação pra fazer essa avaliação? É. Tem aqui, embaixo, uma aqui na direita. E da onde você tá, você consegue ver uma lá atrás. Eu vou... Eu vou até aqui. Posso assumir que eu tava numa dessas, tipo, aqui? Que eu falei que ia ficar fazendo isso? Beleza, beleza. Você tava bloqueando uma ali. Legal. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que o Baraguar tá fazendo com as outras. Tipo, tentar cutucar de volta, assim, pra... Evitar... Tá, como que você vai fazer isso? Como que você vai cutucar? Ele tava usando o escudo. Você vai fazer o que pra cutucar de volta? Ele tá usando o escudo? É... Eu vou... Eu vou na munheca mesmo. Eu vou na mão mesmo. Tipo, tentar empurrar de volta mesmo. A tora, entendeu? A tora que tiver se soltando mais, assim... Eu vou com a mão de volta e empurrar de volta. Você tá com quase... Que arma? Você tá com arma na mão? Não. Não. Pra fazer isso, não. Tá. Então você embainhou as suas espadas de volta. É. Você tá sem nenhuma arma na mão. Só pra eu saber o que que você tá fazendo. Beleza. Você empurra. Eu digo... Eu falo. A gente não vai poder ficar empurrando a tora de volta pra sempre. Você sente que isso é meio que enxugar gelo, tá? Porque você tá empurrando ela de volta e as batidas continuam. Então você tá fazendo força, mas vem batida na direção. Você empurra, ela volta. E mais. Quando você entra, você percebe o seguinte. Que a cama do Dmitry ali no canto, ela não tava muito bem posicionada. Ela é uma cama pequena. O Oleg deve ter feito meio na orelhada. Essa janela tá cedendo. Eu falo. A janela aqui tá cedendo já. O vidro quebrou, tá? Com a batida. Tá. Com o impacto, o vidro já quebrou e estilhaçou no chão. Aí eu vou ficar... Magrela. Eu posso abrir a porta. Melhor. Deixa eles virem. Tá. E aí eu uso o meu move pra vir pra cá. E assim que puder tirar o arco. Carax. Essa música tá bugada. Eu vou tirar ela daqui. É você. Tá. Eu vou teleportar a 100 pés pra frente. 120. Você vai gastar... Isso é... De novo Dimension Door? Sim. Tá. É a distância que você precisa pra entrar na casa. Tudo bem. Não. Ou você quer ficar do lado de fora? Eu quero ficar do lado de fora. 120 eu tô dentro da casa? Eu teleportei 200? Eu teleportei 200. 120 ele fica em tempo. Você fica próximo. Você foi 120. Você foi 200. Voltou 25. Eu quero voltar 100... Eu quero... Ah tá. 25. Tá. E agora eu vou voltar mais de 120. Aí eu vou ficar a 65 pés da casa aí. Que é exatamente onde você tá. Né? Tá vendo ali? Chega a 65. Você vai ficar exatamente naquela borda do mapa ali. O que eu estou vendo? Nada. Você tá diante de uma colina ali. Você tá vendo que tem uma... Umas pedras. O que você consegue ver é o que tá dando pra ver aí no mapa, né? Tem um caminho que segue pra direita. Não vou dizer um caminho, né? Mas esse platô onde você tá, porque é uma área bem estreita. Tem uma parte que segue pra direita e uma parte que segue pra esquerda. Quando eu tava vendo... Quando eu não conseguia ver essa colina de longe dos 200 aos 60. Ali. Nesse teleporte que eu percorri. Eu não conseguia ver essa colina de longe. Como assim? Porque tipo... Porque assim, eu tô... Porque assim... A minha ideia, desde então, é ver o que você tá atacando a casa. Se eu vejo... Que tem uma colina na frente da casa, não faz sentido eu teleportar na cara da colina. Tu concordas comigo? Concordo, mas você não tava enxergando aonde que você ia parar. É isso que eu queria saber. Eu estava enxergando. É, é isso que eu quero saber. Então, eu não tava enxergando. Você enxerga a 60 pés no escuro. Tá nublado. A luz da lua já se foi. Você tá vendo pelo teu night goggles. Sim, agora eu tô a 60 pés da casa. Mas eu ainda não consigo ver absolutamente nada. Não, você teleportou e parou exatamente no sopé de um barranco que sobe e que a gente sabe. E você sabe. Cara, um bocado. Esse é... Só em distância aí é 60 pés. Isso é pro alto, né? Deve dar uns 30 pés. Vamos botar assim. 30 pés de altura. Pensa que tem 60 e que sobe pra 30, né? 60 de distância e uma altura de 30 pra fazer um... Você consegue subir isso aí, tá? Não é um negócio assim... É meio que uma escalada. Não é intransponível. Dá pra escalar, mas eu vou pedir uma... Mas eu não consigo escalar e ver... Tipo, eu não consigo escalar e chegar na altura que eu preciso pra ver o que tá atacando a casa. Não. Daí, cara... Daí você consegue ver. Quer dizer, tá 65 pés, né? Você consegue ver uns vultos, caracas. Você consegue ver uns vultos, humanoides. Que andam meio curvados. Humanoides. Andando em duas patas. Em dois pés. Curvados. E que estão, né? Correndo em volta da casa. E você vê alguns tomando alguma distância e batendo. Você imagina que seja... Os barulhos dos... Que tá batendo. Mas você vê esses vultos, eles somem. Tá meio distante. Mas você consegue ver contra... O pouco de luz que tá saindo de dentro da casa. Tá. Eu vou, então, gastar mais dois só ser points. Tá? Eu vou castar o Minor Illusion, já que agora eu tô relativamente perto deles. Beleza. É... Deixa eu ver se meu Spawn Sniper aplica. Não, mas tudo bem. Eu gasto mais um source point. E faço o Distance Pair. Então eu dobro o tamanho do negócio pra pegar 60 pés. Eu zero meus source points. E eu vou dar um berro... Eu vou fazer um rugido de um dragão. Um rugido... De um dragão. É, eu vou fazer uma Minor... Eu vou fazer uma Minor Illusion, como se fosse um rugido de um dragão. Eu consigo rugir, né? Então, tipo, eu vou fazer isso como se fosse um berro que pega em 60 pés. Cara, só vou permitir isso se você fizer o roleplay do rugido. Quer que eu faça o roleplay do rugido? Quero que você faça o roleplay do rugido. Tá, beleza. Então eu vou lá. Na hora que eu teleporto pra frente, assim, eu dou de cara na coluna. Eu não esperava dar de cara na coluna. Daí eu fico... Esses terrenos dos infernos, cara. Aí, tipo, eu olho pra cima. Consigo ver que são umas criaturas humanoides. Já tava pensando com o licantropo antes. Na hora que eu vejo que tem uns bichos batendo na porta. Que eles tão cada vez entrando mais, eu... Caralho! Tá lá, maluco. Aquele roleplay que supera as expectativas. Você é louco, mano. É. Caraca, você viu que essas figuras que tão ali na beira, que são os que você consegue enxergar, eles olham pra trás. Eles olham pra você e você consegue ver... Assim como você vê olhos de gato, olhos de cães no escuro, você vê aquelas duas bolas douradinhas olhando pra você. Inspiração, inspiração, inspiração. A galera pediu no chat, tá valendo. Toma, segura essa inspiração aí. Baragó. Vou, mestre, vou colar aqui. Tá, calma. Eles pararam de bater na porta um pouco, pelo menos, assim, tipo... Alguns deles. Você não sabe dizer. Você não sabe dizer. Ah, tá. Lá dentro da cabana, vocês ouvem um berro gigante vindo de fora. Vocês viram o seguinte. Caracas abriu um portal e sumiu. Beleza? Sumiu. Tempos depois, segundos depois, vocês ouvem um berro, um urro gigante. E os barulhos... É a voz da caraca? Não, é um berro... Baragó. Você sabe bem o que é isso, cara. É um berro de um dragão, cara. Você já ouviu dragão antes? Você sabe como é que é. Ótimo. Tá bom. E as batidas param. Cessam. Eu vou continuar com a minha ação, cara. Eu vou... Vou colar ali. Abrir a porta. E a minha ideia é o seguinte, cara. Eu vou parar aqui na porta e daqui ninguém passa. E eu vou chamar a atenção pra galera. Eu grito lá. Pelo clã do machado! Eu abro a porta aí. Tem alguém na minha frente pra eu dar porrada? Você abriu a porta? Uhum. Tem. Tem sim. Ela abre pra dentro ou pra fora, Max? Ela abre pra fora. Abre pra fora? Ela abre pra fora. Tá. Eu vou... A galera pedindo o som do dragão já foi o que o Carax fez. Eu vou... O melhor som de dragão foi esse. Eu vou fazer o seguinte, Mestre. Os caras tão batendo na porta, né? Isso. Como é que essa porta é trancada? Diz pra mim. Ela é uma maçaneta? Não. Ela é uma... Uma trava de madeira. Ela não tem maçaneta. Ela é trava de madeira. Tá. É uma trave. Eu vou fazer o seguinte. Ah, uma trave? É. É um pedaço de madeira. Largo. Madeira bem... Parruda. Bem densa. Eu vou fechar ali. É... E eu vou meio que sincronizar as batidas do maluco. Tipo... Blum, blum, blum. Quando tiver uma batida dessa, eu vou levantar a trave e vou empurrar a porta com tudo. Blum! Que ela abre pra fora, né? Então eu levanto a trave, tiro e... Blum! Abre a porta pra ela bater em quem tá ali. E do jeito que sair, eu já vou sair batendo. Pelo clã do machado! Fá! Entendeu? Beleza. Você empurra a porta. Ela abre. E você vê ali, iluminado pela fraca luz que vem de dentro da casa, tem duas criaturas... Sassori, obrigado pelo ressubus. Duas criaturas que são uma espécie de lobo que anda em duas patas. São uns lobos, cara, com uma cara de... Com focinho de lobo, com cara de lobo... Pelo de lobo, mas eles são com os braços compridos. Pelado! Os braços bem compridos que vão quase até o chão. Com um pelo ralo nos braços e um pouco mais de pelo na cabeça e descendo pelo pescoço. E eles são magros, mas eles são definidos, assim, musculosos, definidos, magrelos. E com os dentes, assim, saindo pra fora da boca. Você empurra a porta. Você viu que eles deram um passo pra trás por causa da porta. Mas eles estão ali. Aparentemente não causou dano, mas deu um shove neles, né? Jogou eles pra trás. É você. Ô, Zex, tu já viu os lobisomem do Bloodborne, cara? Não. Porra! Tu deu a descrição no ponto. É esse aí? Vou fazer a questão de te mandar uma imagem depois. Eu tenho um handout aqui, cara. Eu não sei se aí é do Bloodborne o que eu achei ou não. Eu vou parar ali. Esses bichos... Eu vou adiar meu ataque pra quando eles se aproximarem. Pode ser? Esses bichos... Nós já tivemos na nossa campanha. Peixosomem. Que mais? Que mais nós tivemos já de bichosomem aí? Sempre que tem algum híbrido de bicho com homem, eu chamo, né, de peixosomem, não sei o que é zomem. Esse, como é um híbrido de lobo, eu não tenho outra maneira a não ser chamar de lobisomem, né? Achei que você chamava de lobosomem. Lobosomem. Não, lobosomem. Pronto, tá lá. Tá ali. Eles têm os braços... Não, mas não é não, não é não, Zex. Mas não, eles têm os braços mais compridos que vão quase até o chão. São magros, mas são definidões. E esses dentes que se projetam pra fora da boca, assim, né, uma parte da arcada dentária dele, os lábios meio que se recolhem e os dentes saem. E eles estão babando, assim, olhando na direção do Baragó. Lobishomem. Lobishomem é uma boa também. É porque, assim, a regra de adiar a ação mudou pra caralho, então eu não vou fazer isso não. Se eu adiar a ação, eu só posso fazer uma reaction. Eu vou... Foda que eu não tô de full plate, velho. Qual que é o teu AC agora? Só pra gente já marcar. 18. Eu não tô de full plate, isso vai ser 18. Tá bom. 18 é uma merda. É a change shot mais o escudo. É. Tá, eu vou... E não, não é 18 não, é 17, minha... Baragó, sua ação. O Roxo mandou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o do Bloodborne, tá ali, ó. Sua ação. É estileira pra caralho. Massa, massa. É estilo. Baragó, quero sua ação. Sua ação. Bom, eu vou vir aqui e vou dar meus ataques. Quando você vai aí, aí você tá vendo outros dois lobisomens. Obrigado. Um na sua esquerda e tem um outro que tá escalando a casa na direita aqui. Né? O da direita tá subindo pela parede. E você percebe que o da esquerda tá olhando pra você. Você tem três aqui do seu lado. Tá. Primeiro eu vou fazer meus ataques. Primeiro ataque. Em qual? Primeiro ataque. O cara que tá na minha frente aí. Tá. Peraí. Um pouquinho. Vai, foda-se. Pegou? 21 e 17. Pegaram os dois. Beleza. Tá. É... Deixa eu dar o dano. Os dois no mesmo. 28, sim. 28 de dano total. Beleza. Agora é o seguinte, mestre. Eu vou usar evasivo e footwork pra voltar. Eu fui ali e dei as duas porradas. Pelo cão do machado! Aí eu olhei assim, dei uma baixada, botei o escudo na frente e recuei. Eu vou usar a manobra ali, o evasivo e footwork, e aí eu ganho um D10 no meu AC. Tá, eu venho pra cá. Pode dar ataque de oportunidade aí. Tô com 20 de AC. Dos dois, né? O primeiro ataque... Primeiro ataque da noite. Esse é o meu primeiro ataque da noite. Caralho! E o segundo... O segundo errou. Baragó, você... O da esquerda aqui, né? O que te atacou, o que você atacou, foi ele que te acertou. Você deu a partida, pegou o peito dele, cortou, dois cortes... Ele ficou sangrando, um sangue vinho, cara. Não é vermelho, ele é um sangue mais escuro, mais espesso. Crimson seria, né? Aquele cor de vinho, né? Um vermelho mais escuro. E quando você levanta o escudo, ele se abaixa, Baragó, e dá só uma, cara. Na tua perna, você tava com o escudo protegendo em cima, ele abaixou assim, esticou o braço. E ele tem um braço comprido, você não mediu direito a distância. Ele cortou a tua batata da perna, né? Cortou a tua canela. E você sentiu, cara, a garra passando pelo seu osso da canela. Aquele... No teu osso. Os tendões se dilacerando, tua musculatura também cedendo. Você foi apoiar nesse pé, esse pé deu uma bambiada. E você sentiu, cara, na hora, o sangue escorrendo pela tua perna. Pelo teu pé, assim, parando no teu calcanhar. Eu tinha que ter falado porrada na canela, velho. Deixa eu ver se eu consigo um ângulo aqui pra mostrar a minha canela, como é que tá. Nossa! Ah! Vixe! Foi isso aí, ó. Você já tinha encontrado ele antes? E eu previ o futuro. Ok, eu já fiz previsão do futuro hoje, olha só. Nossa! Olha só. Tem para que essas taras aí, para contar comigo. Porra, velho, depois eu conto. Isso aqui eu entrei em choque, mano. Pegou no osso essa porra. Depois eu conto a história. Depois deixa para o final da sessão. Caralho! Beleza! Terminou a sua turno? É o Aeneus. Ah, peraí, peraí. O bônus action para fazer Shield of Faith. Bônus action, faça o seu Shield of Faith. Funciona a magia ou não é o mestre? Faz o roleplay. Aí eu volto assim, olho em volta, olho para a minha perna, aí dou aquela balançada assim e eu chamo por Muradim, busco o Muradim no interior e em todas as minhas, os meus antepassados anões. Muradim, traga a sua luz que ela possa me proteger. Faça o Shield of Faith e depois eu travo a perna, ignoro a dor, boto o escudo na frente e mando, venham me enfrentar! Eu quero chamar a atenção, sabe o que vai lá? Você reza para Muradim e Baragora, ele está muito distante. A única vez que você sentiu Muradim tão distante foi quando ele não te deu aquele poder que você pediu lá, como é que é o nome? War Priest? Quando você queria dar o golpe derradeiro no Galdo. Foi a vez mais distante do que essa, obrigado Galvi Alves pelo ressubis. E ele está muito distante, mas ele te ouviu e te concedeu o Shield of Faith. Beleza. Estou com 19 de AC, mestre. 19 de AC, beleza. Nesse round, 22. Tô com o do Evasivo Footwork. Beleza. Aí, Neuço. Aí, Neuço. Você já está vendo o céu. A porta se abriu bem na tua frente. Você já está vendo o céu. Morreu. Vou só pegar um ângulo aqui, ó. Para ver se eu vejo mais coisa aqui, né? Está mais pertinho da porta. Movimenta aí. Vou ficar aqui meio que de... Vou deixar aqui o Baragor proteger aqui, vai. Cara, eu chego até mais perto para enxergar melhor o céu também, né? O céu mais acima da casa, né, cara? Beleza. O Aeneus olha para cima, cara. Levanta a rapieira, aponta para o céu, cara. E ele grita. Você não vai passar! Já tinha nuvem ali no céu? Como é que estava o tempo? Não, está nublado, está nublado. Não tem... A chuva maior passou, mas continua com as nuvens densas. E um ou outro eventual raio entre as próprias nuvens. Estou perguntando que, assim, se já tem raios no céu, em tese tem um D10 a mais. Beleza. De dano. Beleza. Estou perguntando. Então, aí, cara, ele aponta o raio, a rapieira para cima, né, cara? Para as nuvens. E ele aponta para baixo como se tivesse, tipo, fisgado, assim, um raio e puxado, tá ligado? Ele dá, tipo, uma ricocheteada no chão. Ok. Bem em cima desse maluquinho aqui, que pega cinco voltas. Então, assim, vai pegar aqui, assim, ó tudo, ó. Pega dois. Então, aqui não tem no cantinho um? Não sei. Não, ele está mais longe. Não, ele está escalando a parede. Ele está mais alto, está além de cinco pés. Então, eu peguei nesse do meio aqui, tentando pegar alguns quadradinhos escuros. Então, pega nesses dois aqui. Beleza. Então, são quatro D10. Isso é save? Tem save. Eu vou castar da magia, que daí já tem a descrição. Eu vou castar como se fosse um acima, mas eu estou usando normal, porque aí o ouvinte já calcula o 1D10 a mais aqui. Então, ele cai em cima desse bichinho aqui e rastreia aqui. Foi 32. Esse de cima aqui não é high level cast, na verdade. É o 1D10 bônus do... que estava já storming as conditions. Tá, é o mesmo dano nos dois, é isso? Sim. Então, assim, você vai castar se vai fazer um save de dex, ou a dificuldade é 17. Se passar, é 16 de dano, se não é 32. Beleza. Save de dois maluquetes aqui. Save de dex. Mas isso é cheque, ele não tem save? O primeiro falhou. O segundo falhou. 32 nos dois, é isso? 32 nos dois, é isso. O que o Baragó tinha acertado caiu. Caiu. Cai bem na cabeça dele, e você vê o pelo dele saindo fumaça, assim, cara. Fica aquele cheiro de cachorro molhado e queimado, cara. E ele cai tostado no chão, assim. Eu só acho que ele deu um assim antes de morrer. Alguém clipa isso, por favor. Alguém clipa isso. Please, guys. E renomeia pra eu poder achar depois mais fácil e te dar os créditos depois. Isso vai pra nossa seleção. Esse roleplay ganhou a inspiração por causa disso. Anota essa inspiração aqui no roleplay do Lobisomem, pô. Tinha inspiração, beleza. Tão fazendo o papel do mestre fazendo o roleplay de CNP6, pô. Tipo, eu gostei, gostei. Mas é porque aqui, cara, quando eu imaginei, cara, aquele olho brilhando, cara. A rateira apontando pro céu e o raio caindo. Na minha cabeça eu vi os dois chacoalhando, entendeu? Tão precisava mostrar pra você essa visão, como ela foi, sabe? Boa, boa. Não, rolou, rolou. Um foi. Eu tava fazendo aqui um barulhinho de chiado mesmo aqui, gente. Eu fico... Ou é do ventoinho aqui, do coisa também. Do computador. Mais o que aí, Neus? Fechou o round? Fechou, cara. Eu vou ficar aqui pra dar apoio moral aqui. Qualquer coisa a gente dá uma cura, né? Porque agora cai um raio por coisa aqui. Aí, Neus. É a primeira vez que você casta isso, né? Não, já... Já castou? Ah, você já castou. Tá certo, você já castou isso. Você também ouviu... Há muito tempo atrás, um plano diferente. Neus se lembrava vagamente de já ter eletrocutado outra criatura. Como é que casta esse negócio mesmo, cara? Você ouve a timora e a sua presença ressoando distante, distante, mas ela garante a você essa magia e ela desce fritando. E os nossos heróis estão numa posição difícil, pois eles não sabem quantos inimigos estão cercando a casa. E mais, eles ainda estão preocupados com a segurança da família Budayev, que foi pega no meio desta perseguição frenética ao qual estão sendo submetidos os nossos heróis. Próximo na iniciativa é o Oleg. Cara, o Oleg... O Oleg, ele vai correr... Pra cá. Ele puxa o arcabuz dele e ele vai dar um tiro nesse que já tá ferido aqui de baixo, né? Não rolou. Ele dá um tiro, mas vocês veem, né? E principalmente o Baragor, ele ouviu um estouro atrás dele. O Baragor deu uma olhada assim, meio cabreiro, que pota porra, is that? E olhou pro bicho, mas não acertou o bicho. Servo alto. Ah, peraí, calma, desculpa. Sou eu. Somos nós. Calma. É que eu dei ataque, mas foi de oportunidade. Eu tenho que botar os bichos na turn order. Ué, não dá pra ver o nome dele? Não dá pra ver o nome dele? Eu vou fazer, né, um pra todo mundo. Vou dar pra eles ali uma iniciativa de nove. Que é exatamente atrás do Oleg. Beleza. Somos nós. Vamos lá. O que que vocês... O que que acontece nesse round? Esse cara se aproxima do Baragor. Esse outro também se aproxima ali do Baragor. Beleza? E mais. Vocês estão vendo que tem barulho no telhado. E tem um barulho maior. Vocês ouviram um crack no telhado. Mais ou menos acima de vocês. Vocês não sabem precisar onde. Porque tem o telhado e tem o teto, né? Então tem um teto que é de madeira. Mas vocês ouviram os barulhos lá no telhado. Vocês ouviram um crack maior no telhado. Vocês também ouviram dois cracks vindo do lado de dentro. Lá do quarto do casal. Beleza. E, servo alto, você viu que atrás de você um deles conseguiu derrubar aquela trave que você estava segurando. E ele passou. Tá? E ele se movimenta. Ele passa, ele se movimenta até você. Que é só um quadradinho. Mas, dá pra ver ali a pontinha dele. Mas ele não ataca. E do mesmo jeito, você vê... Uma coisa errada aqui. Que outro se aproximou de você. Também você ouviu um barulho da janela. Provavelmente daquela janela que estava mal posicionada. Ele estava mal protegida pela cama. Que o Oleg não bloqueou direito. E vocês estão vendo que esse crack desse lado de cá. Ele está cedendo. A trave cedeu, mas não passou ninguém ainda. E é você agora. Ah, não. Peraí. Calma. São os ataques no Baragó. Baragó. Só vai. Os dois chegam ali na frente, cara. Ah, você amonto um na entrada ali, cara. Um mais abaixado assim. E o outro tentando pegar você por cima e o outro por baixo. Eles estão querendo se esquivar do... Passar pelo teu escudo, né? Que você está com o escudo bem na frente deles. E... E aí começa, cara. O da esquerda, ele dá uma garra. 14 pega, não. Não. Ele tenta, né? Ele está vindo por cima. Ele tenta, sim, com a garra. Mas você viu que parte do movimento dele foi para tentar tirar o teu escudo da frente. Ele vai, cara, com a boca no teu pescoço. Nada. E o outro está indo por baixo. Ele já viu que a tua canela está ferida. Ele vai dar os dois ataques nas tuas pernas. Aonde pegar, pegou. Garra. 23 pega. E boca. Mordida. 13 erra. Cara, foi na tua perna. Deixa eu dar um 50% aqui. Dá um D10. De 1 a 5 foi na perna machucada. Cara, foi bem na perna machucada, Baragó. Ele deu um corte um pouco acima, cara. Pegou abaixo do joelho, assim. E você sentiu de novo, cara, pegando o teu joelho pela parte de trás, assim. Cortando os teus tendões. E o sangue agora está fazendo uma poça embaixo do teu pé. O dano. Beleza. Só para avisar, não sei se a galera está chegando agora. Hoje o jitpoint quem controla sou eu. Ok? Sou eu que estou controlando os jitpoints daqui. Se cada um tira, é sua? Vocês conseguem tirar? Eu acho que não. Ah, é verdade. A gente não consegue, não. Não, consegue. Se a gente deixar em branco. Não, mas aí apaga o jitpoint da ficha, entendeu? Agora eu estou com um problema técnico aqui. Porque o outro tem uma visão meio que de mestre. Vocês não estão vendo. Baragó não está vendo a sua própria barra, é isso? Eu estou vendo. A do Ney, não. A do Ney, não. A minha eu estou vendo. A do Ney está aparecendo na stream. Eu estou vendo a minha. Tira o do HP, velho. Tira o do HP da ficha. É verdade. Apaga o HP da ficha. Só não esquece. Anota em algum lugar, sei lá. Não, eu estou lançando aqui. Depois eu vou passar para você de volta qual é o HP que você ficou. Se é que vai ficar com algum, né? Zerei o meu, então. Isso, zero HP. Nossa, gente. Que selvagem isso. Resolve rápido. Resolve rápido. Vambora. Beleza. Foi. Os ataques que tinham que ser já foram. Agora sim, é a servo alto. Olha que medo, essa barrinha zerada aqui. É, né? Sensação de mal-estar. Ah, eu vou dar espadada nesse que está na minha frente. Eu vou dar uma espadada no... Vai lá. Cara, eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu não sei porquê. Mas eu pensei exatamente a mesma coisa. Vou dar uma espadada nesse da minha frente. Você já está contaminado, cara. Você já está contaminado, cara. Desculpa, assim, essa má influência, mas... Vocês só precisam anotar o hitpoint máximo de vocês. Anota aí com vocês o hitpoint máximo de vocês. Sim, sim. É... Eu já apaguei. Eu já apaguei um pouco. Eu já apaguei um pouco, hein? Eu não sei se ele apaga a ficha. Mas, na pior das hipóteses, a gente tem isso no overlay da stream, né? Está aqui. Os stats estão trazendo o hitpoint máximo de cada um. Acho que o da servo alto está errado. É 115 ou não. É 109? É 115. 115 é caracas, tá. Beleza. Vai lá, você volta. Senta a bolacha. Senta a espadada. Tá. É... A mesma coisa que me dá iniciativa com vantagem, no primeiro... No meu primeiro turno de combate, eu tenho vantagem nos ataques contra criaturas que ainda não agiram. Nesse turno. Então... Beleza. Pode ir lá. Primeiro. Você não estava com o arco na mão? Eu ainda não tinha tirado. Eu ia tirar nesse round. Vai lá. Mas, por que está com vantagem? Por causa da parada que me dá... Ah, desculpa. No meu primeiro round de combate. Pega os dois. São os dois no mesmo? Sim. Pega os dois. Vai lá. Esse é o primeiro. 20 de dano. 20 de dano. Aí, eu tenho a minha característica de ranger do meu nível e eu posso dar um segundo ataque. 16, pega? Pega. Pega. Você vê que não é difícil, tá? O couro deles não é muito grosso, não. Embora eles sejam ágeis, o couro deles não é uma armadura, nada disso. Tá maluco entrando pela cozinha, é isso, né? Cozinhando pelo quarto lá? Tem. É. O heartbreaker é só para quem está a cinco pés só. Qual que eu... Foi dando todo num cara só? Sim. O que que é isso? 10, 20, 35? Aham. Beleza. É... Fechou? Movimentação? Vai me movimentar? Vai ficar aí? Não, vou ficar aí. Não, mas eu vou tomar ataque de oportunidade, não. Caracas. É... De onde eu estou? Eu consigo ver o teto da casa? Consegue. O que que tem no teto da casa? O que que tá batendo? Falou que tem um crack que deu um crack mais alto. Tem um bicho diferente. Você consegue ver três vultos se movimentando no teto, batendo com o pé, e um deles tá batendo com o pé, e tem um outro que já tá assim, com as garras assim, tirando, arrancando alguma coisa. Provavelmente as telhas. Tá. Então, ali onde eu tô mesmo. Fireball. Vou fazer ela explodir no ar pra pegar só a... Só, tipo, a parte de... Tipo... Sacou, né? Que nem eu já fiz antes. Eu vou fazer a Fireball, vou jogar lá pra cima. Não, eu sei. Vai curvar, subir, vai explodir. Vai pegar... Não vai pegar na casa, mas vai pegar nos caras. Vai pegar na casa. Porque tem o telhado. Porque tem... Pra pegar o cara de um lado e do outro, você vai ter que descer ela um pouco mais. Vai pegar na ponta do telhado. Essa é a casa que vai pegar e a ponta do telhado. É de... Eu sei que você pode botar fogo na casa. Ah, que é cerâmica, né? Pode, mas é improvável porque é telha. Mas se tiver, por exemplo, uma estrutura de madeira por baixo, e provavelmente tem alguma que sustenta, uma trave que sustenta esse telhado, ela pode pegar fogo. Embora, né... Choveu pra caralho. É isso aí. Eu não queria falar, mas a Medhi falou. Eu não queria ficar dando muita dica. Mas tá molhado porque choveu pra caramba. E ainda tá chovendo. Ah, então eu vou tentar fazer isso e jogar... Isso é fireball, cara. Dependendo do dano. Tipo, se for um dano normal, talvez não pegue. Se for um dano muito forte, quem sabe. Rola aí. Vamos botar fogo na sua porra. Pronto. Entra aí, ó, Zex. Se tu quer um dano ruim, eu vou te explicar o que é um dano ruim. Putz. Que isso? Tu tirou 14 na fireball? Calma, calma. Sim. Um vira 2. Foi uma merda. Um vira 2. E eu ignoro resistência. Beleza. Um, dois, três, quatro. Fica 18. São... Três saves. Dez. Dex ainda, né? Rolei um a mais. Beleza. Tá louco. Tá bom. Achei que cuidado pra não ficar. Um que não tava sendo visto, falhou. Dois passaram e dois não passaram. Beleza. Cementou o lobisomem. Já que eu errei, põe o lobisomem a mais. Beleza. Cara, se você ver que o teu fireball explode, e aí quando explode, cara, você vê direito o que que tá acontecendo lá no alto. Tem quatro criaturas, um tava atrás do outro, você não tava com o ângulo direito, e teu fireball pegou um pouquinho mais pro lado, então aqueles que estavam do lado oposto, né, do telhado da casa, eles se abaixaram, conseguiram escapar, e mais dois tomaram aquele dano inteiro, mas todos eles estão vivos. Tá, mas tem quatro bichos lá em cima então, mas são os mesmos, não tem nenhum diferente. Não, você não viu nenhum a mais. Tá. Não, outro tipo, né. É, não tem, são quatro criaturas iguais. Eu vou falar uma parada só, porque antes de chegar na vez deles, é, essa portinha é porque a porta tá bem no meio ali do quadrado, mas eu tô tipo o Baragor na porta da frente, assim. Entendi, entendi. Tá pra fazer isso aí, vamos deixar, beleza. Vou rolar Wild Magic. Wild Magic. Yeah! Como é que tá, tá normal? A trama tá louca? Quando você lançou, e você tá lançando uma giz na sequência, você sente que a trama não tá querendo te ajudar, cara. Ela não tá querendo permitir que você a use, mas você a usa. Mas a chance vai subir. Cinco e seis. Cinco e seis. Dobrou a chance do Wild Magic. Quatro. Dobrou pro lado errado. Dobrou pro lado errado. Dobrou pra baixo. Ah! Mas ruim, tem que colocar Wild Magic. Mais alguma coisa? Sim, eu vou gastar minha bonus action pra converter um slot de magia em Sorcerer Points. Eu vou converter um slot de magia de sexto circo. É isso? É sexto o máximo que eu tenho? É, sexto círculo em seis Sorcerer Points. Beleza. Nossa, quanto ponto! Isso é a bonus action. Movimentação. Vai. Nada? Vai ficar aí? Tipo, se eu me movimentar aqui pra cima, eu vou tá meio torto, assim, ou eu fico estável? Se eu começar a andar aqui pra frente, assim. Então, você vai tá num terreno difícil, né? Metade da movimentação e tá num terreno difícil de movimentação. Ah, tudo bem. Eu venho só até aqui, então, só mais pra cima, só pra ter mais visão mesmo, pra ter mais ângulo de visão das coisas. Beleza. Você movimentou ali pra melhorar o teu ângulo, melhora muita coisa, mas você já consegue ver algumas cabeças, né? Eu tô mostrando pra galera aqui a distância, né? Você consegue ver, porque essas pedras são irregulares, então, por exemplo, pra cá, que é um buraco, você consegue ver que tem uma criatura subindo ali, e você consegue ver também uma outra criatura batendo na janela. Tá ali. Não, se você tá aparecendo... Não era o telhado. Na stream, tá bem escuro, mas você consegue ver, tem uma ali que tá batendo, né? Repetidamente na janela. Você não sabe o que que tá acontecendo, mas ele tá batendo ali. Fechou, Baragó? Eu? É. Ah, vamos lá. É... Eu vou distribuir pancadas aí. Um dos dois tá machucado aí na minha frente, mestre? O da direita. Então, porrada nele. Ele foi acertado pelo... Não fala nada. Call Light. Não fala nada, eu vou usar... Eu vou usar Precision. Beleza. Não fala nada. Fala nada. Primeiro ataque, segundo ataque. Eita. Os dois pegaram. Baragó, Baragó para ali. Tá com a perna machucada, eu troco a instância, boto a perna machucada pra trás. Instância. Boto a perna machucada pra trás e giro o machado. Bato aí. 19 e 25. Pegou os dois. 15, 19 e 27 de dano. Descreve aí como é que ele foi. É, só um seguninho. Manobra, manobra. Cadê minhas manobras, velho? Ué, sumiu a parada mesmo. Bom, eu tiro lá. É, Baragó, eu faço isso, né? Boto a perna machucada pra trás. Com o escudo, eu bato no cara da esquerda, né? E fico de frente pro maluco da direita. E dou duas no peito dele. Vá! Pra primeira. Sinto que pegou. Tive que manobrar direitinho, mas eu consigo jogar. Bato no meio do peito dele. A outra eu giro o machado. Bato do lado dele, assim, nas costelas. Cortar aí. Foi isso. Beleza. Mais alguma coisa? Fechou. Fechou. Ele morreu ali, cara. Você fatiou ali. Ficou costela aberta pra um lado. Cara, pedaço do couro dele caindo. Tripa no chão. Você despedaçou o lobisomem. Aí, Neuço. Só tem esse lobisominho aí na frente? É, mano. Na frente tem. É, esse é o ônibus. Eu vou jogar o raio no bichinho aí, né? Vou jogar o raio aqui, ó. Ele pega aqui. O outro aqui tá muito em cima, né? Você falou. Não tá aqui embaixo. É, ele não tá... Na verdade, ele até subiu mais um pouco. É, eu tô colocando aqui pra não pegar no baraguar. É até 5 que pega, o baraguar tá 10 aqui. Se eu jogar aqui, ele ia trocar o baraguar também. Tô jogando o raio aqui atrás. Aqui. Como é que é isso aí? Ele tem que fazer save de novo? Save de novo. Isso é tua action? Isso é tua bonus action? O que que é isso? É um action. Gasta um action pra soltar o raio. Gasta um action. 19 vai pegar só naquele, na frente do raio. É, 22. Que é um D10 a mais. Ah, beleza. Porque já tem raio no céu, né? É, um dado foi muito ruim, os outros dados foram muito bons, os outros dados foram muito ruins. Ele passou. Então ele tomou 11. 11, desculpa. É, tá 22, vai tomar 11. Beleza. Cara, foi cair bem em cima dele assim, ele já tinha visto o que tinha acontecido com os outros. Ele tentou desviar, pegou na perna dele, ele deu uma, aquela eletrocutada que você já fez o roleplay, que eu não vou fazer, não vou nem me arriscar a fazer igual. Ele deu aquela travada, é. Mas não pegou em cheio como tinha pego antes. Mais alguma coisa? Não, só isso aí mesmo. Cara, o Oleg, ele, 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 ele tá ali, né? Ele deu o tiro, errou. Aí ele vira o arcabuz pra cima, ele tira uma bolsinha, ele abre o negocinho. Aí ele fecha, pendura a bolsinha, tira um palitinho, enfia. Aí tira, aí ele vira, pega um negócio, um outro saquinho e bota. Aí ele vai, pega e atira. E com isso ele gastou a bônus e a action. Nossa, gente. Vai, Oleg. Pô, tá aqui, pariu, Oleg. Porra, Oleg. Caralho. Mó caçador, experiente pra caramba. Cara, é o, o, o frenesi da batalha, sua casa que nunca tinha visto nem lobo perto, tá sendo atacada, cara, por um monte de lobisomem. Ele tá perdendo a estribeira, não fez nada, cara. Ele vai, ele vai dar uma movimentada pra cá, pra ver se ele consegue ter um ângulo melhor. Ele tá achando que o ângulo tá ruim ali, ele deu uma movimentada pro lado. É, somos nós agora. Vamos lá. O que que acontece nesse round? Os dois, um que tá na medir, se aproxima e vai atacar. Dois ataques na servo alto. A janela do lado, a janela não, o, aquele ali que tava passando, né, que tava caindo, abriu, o cara conseguiu derrubar, quebrou. E, 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 e o lobisomem passou por ali e vai atacar o Oleg nesse round já, porque ele tá bem perto. Ele caiu, ele saiu ali e já vai dar uma, uma, uma agarrada e uma mordida no Oleg. É, vocês ouvem que no teto, é, dois abrem uma portinha que tinha pro teto. E essa portinha, ela é bem aqui. Portinho. É, não apareceu porque tá na layer errada, né, Zecos? A portinha é bem ali em cima. E um deles cai. Um cai aqui, deixa eu... Um cai aqui. E o outro cai... Aqui. Né, no quadrado do lado, assim. Um cai ali, o outro pula um pouco pra frente e vai em cima do Aeneu, senta a pegar ele pelas costas. Eles já chegam atacando também. É... O que tava ali escalando, ele desaparece, porque ele saiu do, né, esse que tava aqui embaixo. Ele tava escalando, ele tá lá em cima agora. E mais, Carax. Você vê... Você vê... Opa! Você tava escalando, né, e você... Escalou, tá fazendo, terminando o seu movimento. E deu de cara com dois que estavam vindo na tua direção, talvez atraídos pelo grito do dragão. Né, não dá muito contraste. Porque eles são cinza e a pedra é cinza, mas... Acredito em mim. Mas dá pra ver bem, né? Dá pra ver bem. É. Tô pingando aqui, o pessoal da Steam pode ver também. Tem dois que estavam indo ali, meio que vendo o que que foi, o que que tava rolando ali. Eles interceptaram o Carax e eles vão atacar esse round, tá? Deixa eu fazer um movimento deles aqui e vão os dois pra cima do Carax. Então, vamos lá de cima pra baixo, pra não perder ninguém. Os dois da Servo Alto. É, uma garra. Eu vou rodar as duas garras depois das duas mordidas. Errou. Uma garra da esquerda, o garra da direita. Deixa eu botar na Servo Alto. É sim, é sim. Deixa eu enquadrar a direita aqui pra galera da Stream poder acompanhar todo o combate. Então, da esquerda errou, da direita acertou. Boa bocada, mordida da esquerda, mordida da direita. Mordida da esquerda pegou. Mordida da direita pegou o 16? Não. É, se é o segundo ataque dele em mim, não pegou. Porque eu tenho multi-attack, blá, blá. Beleza. Pegou a garra do da direita e a mordida do da esquerda. Cara, eles param ali, eles começam, cara. Vem com uma garra, deu uma mordida e a mordida pega. E você vê que as mordidas, e é um padrão deles, eles tentam mirar no pescoço a mordida. E essa mordida, ela foi no teu pescoço? Deixa eu ver o dano. Não. Pegou no ombro. Foi no, 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 no. Ele foi no teu pescoço. Você esquivou e pegou o teu ombro. Você sente, cara, aquela mordida. Trincando e pegando a tua homoplata e a tua clavícula. E meio que deu uma trincada na clavícula ali, que você sentiu um tec aqui do lado. E você sentiu as presas cravando profundamente na tua homoplata atrás. E ele puxa, arrancando um pedaço de músculo, um pedaço de tendão e sangue. A minha reação é dar um rosnado, tá? Não sei se, galera, né, que vê Walking Dead, né, quando os caras tomam mordida no pescoço, mas tipo, não sangra. Caiu uma cachoeira de sangue. Meio que aconteceu com a servo alto. Assim, começa a cair, sangue espirra pra tudo que é lado. Beleza. Deixa eu anotar aqui da servo alto. Não posso esquecer de descontar. E agarra. Beleza. Você volta, a garra pegou na tua barriga, né, você tava com as duas espadas na mão. Quando esse pegou em cima, você levantou as mãos e o outro veio na garra, assim, embaixo. E cortou, assim, cara. Por pouco não arranca as tuas tripas fora. Tá com a barriga sangrando também. E próximo ataque. O próximo ataque é na Irina. Quatorze pega. Cara, ele caiu do alto ali. Cortou a Irina de cima e embaixo, cara. Ele caiu cortando, assim. Caiu nas costas dela. Ela dá um berra. E a Irina caiu no chão. A Irina caiu no chão. Com isso, esse cara que tá aqui... Esse cara que tá aqui, ele vai virar... Ele vai dar um passo e vai atacar a servo alto com uma bocada. 21 pega? Quantos lobos já morreram? Morreu um? Morreram dois. Dois. Dois que estavam lá na entrada. Ele vai por trás da servolta. Ele, de novo, tenta ir no teu pescoço. Mas você tava meio assim. Então, ele se contenta em morder a tua asa, né? As tuas costelas, assim. Ele morde. E você sente as costelas se aproximando, assim. Porque ele trincou elas, né? Aproximou elas. E tá sangrando também. Óbvio. Próximo ataque. São dois no Baragó. Um no Oleg. Calma, de cima pra baixo. Não, eu tô fazendo a leitura de cima pra baixo. Um no Oleg. Uma garra no Oleg. 18 pega. Ele vai dar só a garra, porque ele só conseguiu esticar. Não vai dar a bocada. Oleg. Cara, pegou no braço do Oleg, cara. Pegou no braço do Oleg e abriu, assim, três cortes, assim, cara. Dá pra ver, assim, os músculos do Oleg. E começa a sangrar bastante, né? E era o braço que ele tava segurando o cano da arma. Mas ele tá vivo. Não deitou. Dois no Baragó. Um no Baragó, desculpa. Dezessete pega, Baragó? Não, eu fiz o Shield of Faith. Tô com dezenove. Dezenove, tá. É... E a mordida. Dezessete de novo. Não acertou. Agora... Dois no Carax. Pergunta de ordem aí. Como é que vocês estão de tempo? De boa. Eu tô de boa. Dá pra levar mais um pouco ainda? Dá pra levar mais um pouco ainda. Beleza. Carax, os dois se aproximam. Os dois estão se aproximando de você, assim. Eles estavam meio que escaltando ali, né? Tavam olhando, tentando ver o que que era. Quando eles veem você subindo, escalando ali, meio atrapalhado. Porque é um terreno difícil. Eles olham, eles começam, cara. Eles vêm nas quatro patas. E bem rasteiro, cara. Eles andam bem próximo do chão. Pra tentar, talvez, evitar que você os veja. Mas eles estavam vindo bem na tua direção. É, faltou um lobo que tava atrás do Aeneus. Verdade, verdade. O Henrique Flavio andou ali. Eles vêm... E pulam na tua direção, cara. Com as garras e com a boca aberta, assim. Os dois ao mesmo tempo, cara. De repente, olhando só pelos olhos do Carax. Você vê dois lobisomens crescendo na tua frente. Garra da esquerda. Errou. Garra do da direita. Errou. Bocada do da esquerda. 20 pega? Pega. Bocada do da direita. 16 pega? Pegaria, mas eu vou usar Reaction Shield. Reaction Shield. Aí teu AC vai pra... 19. Beleza. Então só pegou um. Cara, eles vieram, cara, com a garra. E meio que a garra é uma maneira de se aproximar pra tentar morder. Um. Deixa eu ver como é que tá mudando dessa boca aí. Foi o único que pegou, né? Só pegou uma mordida. Sim, só pegou uma mordida. Pronto, a cara parece que foi o suficiente. Caraca, ele veio bem no teu pescoço, cara. Pegou um pedaço do teu pescoço assim e ele arranca assim um pedaço do teu músculo do pescoço. Você sente esse músculo aqui do lado, cara, soltar assim. Você meio que perde um pouco o movimento da cabeça. Você sentiu que ele deu uma esticada errada, tá pra fora e tá sangrando. E tem o último ataque. E o último, cara, ele vinha com a boca certira, cara, mas ia pegar você assim, ó. E aí você soltou o shield na hora e ele bateu nesse escudo translúcido, meio azulado. Quebrou alguns dentes assim. E tem a Wild Magic, beleza. Ele quebrou alguns dentes assim, você viu que ficou sangrando porque ele não esperava topar com algo sólido na frente dele. Wild Magic, 5 e 6. Cravadaço. Ah, finalmente, Jesus, qualquer coisa, qualquer coisa, velho. Caraca, torcendo pelo Wild Magic. Página 104. Eu tô, cara. Galera, players... Eu não sou um com o Carlos, eu preciso dele, cara. Tá, vou lá um DC, então. 48. 48. Isso já saiu antes, esse 48. Uh! Ha, 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 ha! Nice! Não saiu, não. Não tinha saído, não. Não tinha saído, não. Não engalei, não engalei. Carax, você que escolhe aí onde que ele vai aparecer, você que... Não, 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 não. Não joga na minha. Tá escrito ali, ó. Controlled by the GM appears in space, enfim, sim, parece em mim. Tá bom, tá bom. Só descreve o que que apareceu pra galera do chat enquanto eu acho um token disso aqui. Porque eu não tenho todos os tokens, né? Tchau, tchau, tchau.